Uma estrela no céu brilhou, brilhou E aqui no Congar Cosminho chegou Chegou lá no céu no raio de luz Dizendo e cantando o nome de Jesus Uma estrela no céu brilhou, brilhou E aqui no Congar Cosminho chegou Chegou lá no céu no raio de luz Dizendo e cantando o nome de Jesus Uma estrela no céu brilhou, brilhou E aqui no Congar Cosminho chegou Chegou lá no céu no raio de luz Dizendo e cantando o nome de Jesus Chegou lá no céu brilhou, brilhou E aí no céu brilhou, brilhou E aí no céu brilhou, brilhou E aí no céu 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 brilhou